Oi meus amigos caminhoneiros, aqui é o Matias do Mato Grosso e Matias Tô aqui pra parabenizar essa atitude de vocês Segura o modão Eram dois amigos inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando o sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço de poeira e chão Um dos amigos do recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse a um amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com a carreta foram se chocar Com a carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amigo Diz vá conhecer meu filho Porque eu não vou Com a carreta foram se chocar